Salve, salve, rapaziada! JNMC, peguem a visão! Sai um som aqui no canal ZS Gang, da ZS Gang, lógico, né? Pô, né? Então, o nome do som é Atividade Dobrada. Eu quero ver como é que tá o som, tá ligado? Os caras são fechamento. Tamo junto misturados, já mandaram até um rancolêzinho pra nós. Como? Eu não gosto de boneca, eu fico igual um frentista. Então, rapaziada, quiser abastecer, entendeu? Minha gasolina é mais barata. Calma, rapaziada. Então, vamos que vamos. Fé em Deus. Fique igual o Pelé de Bolé. Pode usar o base. Se eu botasse o base mais um pouquinho de tom escuro, era o Jedi. A festinha foi boa, hein, gente? Vitória, Espírito Santo. É... Tá ligado, né? ZS Gang que tá na área. Gang, gang. E ao cheiro dos menores, não fala de nós, agora que tá cheio da canção. E ao cheiro dos menores, não fala de nós, agora que tá cheio da canção. Põe o tempo que tá no passado, tem que ser o melhor. O Espírito Santo é prova de uma cama. Eu, ela é do seu espaço abatido, acelero do seu entorno. Tá nas ideias do menor que virou promessa Atividade dobrada, atividade 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 Tá rir feio Pra jogar o contrário Quimicamente abusado Já tô correndo faz um tempo Quiricamente avançado Minha carinha tá cuspindo veneno Nunca fazem crime ou eu faço É por isso que eu tenho um desdenho Tenho o vlog, tenho a letra Cês querem tudo que eu tenho Dois metros de bloco na face Pielando as contas por mês Perde o tempo me mandando um C10 Cês acham mesmo que eu escuto vocês? Dois metros de bloco na face Pielando as contas por mês Perde o tempo me mandando um C10 Cês acham mesmo que eu escuto vocês? Atividade Tá dobrada Vi de pico de quebrada Tipo grego Nós escala Toco o topo sem escada Tipo eu manjo da parada Pega a tela Muitos sabe Tipo a Deus desejada E eu e ela na batalha Joga vibe Tipo arma Esculacho Na levada Mão saudade da batalha Esses tempos eu lembrava Quando eu saia pra praça E me cifrago Rato falava mesmo A mesma hora eu matava Atividade Tá dobrada Finge que não sabe de nada Sei como é As meninas ficam fissuradas Que eu pico elas tipo Naja Atividade tá dobrada Finge que não sabe de nada As meninas ficam fissuradas Que eu pico elas tipo Naja Chegou os menor Não fala de nós Agora com o paquete Tu não entenda Porque sabe quem são os melhores Esse gang é a tropa do Bacana E ao chego dos menor Não fala de nós Agora com o paquete Tu não entenda Porque sabe quem são os melhores Se tu te tiver Tropa do Bacana Atividade Tropa do Bacana Fica esperto vacilão Tô de olho em você Tô de olho em você Atividade Tropa do Bacana Espírito Santo É a tropa do Bacana Tá ligado Rapaziadinha Vejam o som Vejam o que vocês acharam Eu gostei do clipe demais Tá ligado Vocês gastaram dinheiro Porque a lugar custa pra caralho Ou se foi de vocês Vocês têm dinheiro pra caralho mesmo É isso aí Gastaram Máximo respeito Ficou massa o som Vejam o som rapaziada Vejam o que vocês acharam Johnny MC Tamo junto Gostaram do meu bané? É isso aí É meu Fé